Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podeixar, meu nome é Everton Teles e já quero adiantar uns pedidos pra você aqui ó, deixe sua curtida, compartilha o vídeo, ativa o sininho, comenta, faz aquelas coisas tudo no YouTube já, que você já sabe o que precisa fazer, não fica aí passivo não, ajuda a gente a divulgar, pelo amor de Deus, porque é difícil estar aqui, afinal das contas. E eu estou aqui também, junto com a minha prima, parceira. Chegamos, meu povo! E aí, tudo bom com vocês? A gente hoje tá com convidados... Cada dia mais, né, Mayra? Cada dia mais, a gente vai superando. Isso é só o começo, já falei isso várias vezes. Não, peraí, eu quero retratar. A gente superando, parece que os outros convidados foram inferiores, não é isso que eu quis dizer. Mas, enfim, a cada dia que passa, nós chamamos sempre convidados tão incríveis quanto. Isso, de relevância. E hoje nós temos aqui uma pessoa que tem uma bagagem, assim, tremenda. Vou apresentar pra vocês e vocês terão uma noção do que a gente pode conversar aqui ou não, né, Everton? Com certeza. Então, ele é farmacêutico, é diretor de uma instituição de ensino, que é o Genoma, que está presente em sete cidades, em estados diferentes. É pai do Nicolau, né, é crossfiteiro, franqueado de uma rede de óculos que é consolidada no mercado, que é a Chili Beans. E temos aqui hoje Tiago Cunha. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, obrigado. Gente, eu estou muito honrado, muito feliz com o convite, muito feliz com esse canal de podcast que vocês abriram, assim, precisa, na nossa região, Valadares tem muito potencial. E o Vale do Aço, né? Com certeza. Tem muito potencial pra ter, pra crescer e pra estourar essas coisas. Mas antes de a gente começar a conversar, gostaria de deixar aqui o meu alô pra todo mundo que está ouvindo o podcast, que está vendo esse podcast. Prazer, eu sou o Tiago Cunha. A Maíra já falou com vocês um pouco da minha trajetória. E, de verdade, é uma honra estar aqui e é uma honra compartilhar com vocês, né, um pouquinho da nossa conversa aqui. Sejam bem-vindos e fica até o final que vocês vão gostar. Não, e outra coisa, rapidinho, que eu esqueci de falar, e o Tiago ainda é comediante nas Odas Vagas. Mas, tipo assim, de stand-up? Não, quando eu dava aula, eu fazia... Vocês são daqueles professores que emendam a matéria junto com as piadas. Melhores professores que existem. O que fica gravado na nossa mente é justamente os professores. Você tá... Foi meu professor? É mesmo? Você lembra? Foi, foi. E numa época, assim, uns anos, assim, um pouco distante. Não que isso, foi ano passado. Calado. Eu tava dando uma... Tipo uma roda de conversa, né? Na turma de mestrado da Univali, que a Univali tem uma turma de mestrado, e me chamaram pra fazer uma roda de conversa, como se fosse podcast, mas dentro da turma de mestrado. Aí eu comecei a me apresentar, e um aluno abriu o áudio e falou assim, você é o Tiago Cunha, o Tiago Cunha, do Jaroma? Eu falei, sou... Eu fui só aluna. A menina já... Ela foi aluna no ensino médio, fez medicina, ela fez especialização e tava no mestrado, velho. Eu tô ficando velho demais da coisa. A pessoa tem três filhos, um neto, e já deu a volta ao mundo, né? Mas isso que é bagagem, meu filho, o resto é bagagem. A descrição do Maia me chamou a atenção em um ponto. Tá, você é professor, empreendedor e tal, franquia, não sei o quê. Farmacêutico? Moço... Desconectou? Não, pra falar a verdade, minha vida é toda desconectada. Eu costumo dar algumas palestras, às vezes, de vendas, palestras por ramo empresarial, e aí eu fui chamado, eu fui dar uma palestra pra clínica de estética, que também temos e tal, e as meninas da clínica de estética estavam lá, a maioria era enfermeira e tudo. Aí eu começo sempre a palestra assim, ó, minha vida é um pouco de cada coisa. Tiquinho de casa. Minha primeira opção de curso na vida foi odonto. Aí eu desisti de odonto, queria filosofia. Ah, ah, nossa senhora. Aí a turma de filosofia não abriu, eu quis psicologia. Mas aí tudo, você foi parando? Não, eu não entrei. Eu tava, naquela época dos 17 anos, tentando alguma coisa, eu falei assim, parei em farmácia, vou fazer farmácia. Eu apaixonei com o curso. E aí pergunta, você atuou como farmacêutico? Porque eu não, entendeu? Eu só fiz o curso. Aí durante o curso eu comecei a dar aula já. Saí do curso de farmácia e fui fazer uma pós-graduação em análises clínicas e gestões de laboratórios. Você trabalhou em laboratório? Porque eu não, entendeu? Mas eu fiz a pós. Caraca, você fez a pós. Mas nessa época você já tava dando aula? Já, já. Eu comecei a dar aula com 20 anos. Nossa! É por isso que o povo... Não é porque eu sou velho não, galera. Porque eu comecei muito cedo, entendeu? E aí depois o tempo passou. Aí hoje eu faço uma pós-graduação em educação. E isso eu atuo. Tá? Na educação eu atuo. Faço também um curso de neurociência. Com certificação de neurociência. Tô amando. Falta só dois modos pra acabar. Tô doido pra chegar o certificado. Quantos anos, Tiago, que tem? Desculpa a pergunta aí. 20, obrigado. 35. Nossa, Everton, que falta de educação. 35. Mas ok, eu tô no auge da minha idade. Lógico. Quando eu tô no auge. Não, 35. E aí eu tô fazendo também um MBA em gestão de negócios pela USP. Nossa, meu filho. Rapaz, aí o que que acontece? O que que eu converso? Agora só é. Não é só eu que tô surpreso, não. Não, agora não. Agora você aceitou. E poder dar uma vez por coisa agora que você... Não, eu tô pensando aqui. Tempo. Mas por quê? Ah, arrasta pra cima. E não tem mais, cara. Sabe aquele negócio assim? Ah, eu acordo cedo, tomo meu suco detox, faço meditação, vou correr, depois vou trabalhar. Você quer saber como é? Arrasta pra cima? É tudo embolado, galera. Tudo embolado. Eu te entendo. Tudo embolado. Ih, e assim vai. Mas aí voltando, por que que eu cometo isso? Perceba uma coisa massa, velho. Nossa, a expectativa de vida do brasileiro e do mundo inteiro aumentou muito. Vem aumentando. Vem aumentando muito. A epidemia, ela inverteu total. Sim. Doenças que antigamente não tinham tratamento, doenças que não tinham como ser curadas, hoje tem. Claro que quando a gente coloca essa questão de aumento da expectativa de vida, a gente tira desse processo aí algumas totalidades, como covid, acidentes, essas coisas. Mas aí, vamos lá. Nossa expectativa de vida aumentou, certo? Sim. Antigamente, as pessoas tinham na cabeça o seguinte, eu vou entrar numa empresa, a galera baby boomer, geração X, eu vou entrar numa empresa. E ficar lá até aposentar. Vou ficar lá até aposentar. Certo? Mas a expectativa de vida naquela época era bem menor. Bem menor. Agora, você percebeu, a gente tem uma expectativa de vida maior e colocar todos os nossos tesouros dentro de uma única caixa, isso vai ficar difícil. Então, eu sempre busco coisas diferentes, né? Eu fiz farmácia, depois eu fiz uma pós de educação, um MBA em gestão de negócios que eu tô fazendo, um curso de neurociência. Mas pra que isso tudo? Porque na minha concepção, o mundo hoje é transdisciplinar. A gente não pode achar que a gente vai fazer uma coisa só. Vocês têm a vida de vocês, o trabalho de vocês estão aqui. Não, concordo plenamente com você. Eu só acho assim, que você fez um... Aí eu vou comer aqui, pode? É pra isso. Isso aqui não é celebrado, tá, gente? É verdade de... É verdade de uva, é muito bom. Mas é o seguinte, eu achei bacana que você fez uma comparação que eu nunca tinha visto antes. Você comparou o fato da expectativa de vida, antes era menor, com o fato das pessoas se mantiverem em um mesmo emprego, se manterem em um mesmo emprego. Você acha que isso realmente tem uma coerência? As pessoas, por terem uma estimativa de vida menor, elas não queriam arriscar ter outras coisas? Pode ser uma forma, assim. Porque estar em um ambiente seguro, estar aqui na zona de conforto, sempre era muito bom. Então, eu tô aqui na zona de conforto, eu tô desenvolvendo aqui no que eu faço. Mas é que a gente pensava, tipo assim, mas eu vou morrer logo, então, assim, eu vou... Provavelmente tinha essa correlação com as pessoas, sabe? Não sabia quando eu ia morrer, a única ideia que tinha era, vamos aposentar porque o resto da minha vida... Eu tenho estabilidade. Eu vou ter estabilidade. Aí você percebe que a geração hoje, a geração Z, deixa eu só... Z é Z. É uma geração já um... Assim, quer fazer tudo. A geração que mais empreende, a geração que mais tenta, que mais testa, que mais estuda, que vai... Eu não sou da Z, eu não sou dessa última geração, a minha já é passada. Mas eu... A nossa é qual? Nem sei. A minha é... Y. Y. A nossa é a mesma. Eu acredito, né? Se não for a Y, vai ficar a C. Eu não vou pra X de jeito nenhum. De a pouco se eu vou colocar lá no Baby Boomer, tá? Lá no Pós-Segunda Guerra, vai só ficar assim, eu tô com barra branca, vem com essa não. Então, assim, é... Mas aí eu começo as palestras falando sobre isso, pra conversar com a galera o seguinte, não é que eu preciso também estar em vários empregos ou testar várias coisas, mas tudo na vida é interconectado. Então, o que eu faço aqui no MBA de gestão de negócios, eu utilizo no meu trabalho. O que eu pego de neurociência, eu utilizo aqui. O que eu peguei lá de gestão de laboratório, o que eu peguei da faculdade, tudo eu vou utilizar pra melhorar. Aí eu até cheguei pra elas na época, que era, vamos lembrar, que era uma galera de enfermagem. Falei, quando vocês fizeram a faculdade, dentro da faculdade, era a galera de enfermagem, as meninas de enfermagem e fisioterapia. Quando você tava dentro da faculdade, vocês tiveram na faculdade algum período de gestão de empresa, de gestão de negócios, de como vender, porque aí a galera da saúde, porque eu formei na área da saúde, a visão da área da saúde é, você vai dar assistência. Mas aí, quando você chega no mercado de trabalho, por exemplo, se a enfermeira vai trabalhar com a área de estética, por exemplo, ela não vai saber como que ela vai precificar a sua prestação de serviço, ela não vai saber como que ela vai comprar, como que ela vai colocar seu ponto de equilíbrio. Então, assim, é importante você entender, nós entendemos, você não, nós, galera, que tu tá interconectado. Inclusive, quando eu acabar esses estudos, esses estudos aí, eu já vou acabar um, já vou emendar uma outra coisa, que inclusive não é na área, entendeu? Eu quero buscar um pouco de cada coisa. Mas sempre, em uma instituição, tipo assim, sempre uma faculdade, sempre uma pós, você não se interessa por cursos que não necessariamente tenham um certificado? Vou te dar um exemplo. Mas o que você tá fazendo é, o curso de Neudociências é só curso, não é? É, mas é pela faculdade. É pela faculdade. Por exemplo, soft skills. É você aprender a desenvolver empatia, por exemplo. Comunicação assertiva. Ou então, como gerenciar o seu tempo. Como gerenciar esse tempo, gente? Não, mas eu tô falando assim. Menino, desculpa. Qualquer coisa que a gente não aprende na faculdade. Dentro do curso de Ambiente Gestão de Negócios, tem gerenciamento de tempo, é? É porque a gente não aprende essas coisas na faculdade. Então, por exemplo, como ter inteligência emocional. Isso é uma coisa que não ensina. E algo, por exemplo, como mediar conflitos dentro de uma empresa, com alunos, por exemplo. Então, assim, é algo que você não obtém um certificado, necessariamente falando, né? Tipo assim, ah, certificado pelo MEC, por exemplo. Não tem disso. Só que, por outro lado, você aprende comportamentos, né? Soft skills, coisas que são finas mesmo, que a faculdade não te ensina. E que você precisa aprender pra poder lidar com o seu dia a dia. Não, eu sou muito... Cara, eu sou um cara que fica no celular o dia inteiro, né? Enquanto eu não tô fazendo essas outras coisas. Eu fico no celular. Eu vejo uma palestra, um curso, alguma coisa assim. Que é um curso em certificação. Pra conhecimento, eu faço. Não tem disso. Mas eu gosto também de fazer pós e tal. Porque, na verdade, o meu sonho próximo é um mestrado, sabe? Mas eu gosto de cursos. Eu já fiz curso de gamificação, sem certificado. Então, tudo que tem, assim, que eu vejo que eu gosto, que aparece pra mim, que o algoritmo me mostra, eu acabo fazendo. E, assim, a parte acadêmica é a paixão da sua vida. Porque você falou do mestrado, aí a gente já pega aquele gatilho, né? Sim, o mestrado é mais uma organização pessoal, sabe? Assim, porque hoje eu tenho vários empregos, assim, digamos assim. É um deúlios, né? É um deúlios, né? E eu já tenho dois anos que eu tô fora da sala de aula. Tem? Na pandemia eu parei, sabe? Porque aí já as coisas começaram a apertar de tempo. Eu acho que eu não tava sabendo direcionar, zoando. É porque eu não tava sabendo direcionar o tempo, zoando. Porque a sala de aula é uma das experiências mais fantásticas que qualquer ser humano pode passar. De verdade. De verdade. Claro, tem seus perrengues, tem suas coisas todas e tal. Mas, cara, é impressionante estar lá dentro. É impressionante. Você se entrega de uma forma, sabe? Quando você dá algo, às vezes você tá mal, sabe? Você tá muito mal e tal. Aí você vai chegar pra dar aula, aí você já começa a se julgar. Hoje a aula vai ser muito ruim. Aí você vai lá e dá aquela aula e sai e fala... Poxa, a aula foi... Maravilhosa. Maravilhosa. Te libera, velho. Endorfina, serotonina, te libera tudo ali. Cara, mas você não é todo professor que é assim. Isso você sente. E ponto positivado que todo professor deveria ser. Não, claro, mas eu acho que talvez também é pelas experiências, né? Claro que existem muitos perrengues. Eu sempre lecionei escola particular. Eu nunca lecionei escola pública. Que também é um dos pontos que eu quero ainda, sabe? Pelo menos durante um ano ou durante seis meses... Ter essa experiência. Ter a experiência de lecionar na escola pública. Porque eu ainda também tenho o sonho de escrever um livro sobre educação. Então eu não posso colocar somente o viés da escola particular. Eu tenho que entender todos os ramos da escola pública, da escola particular. Uma vez... Eu vou te deixar falar que eu falo muito. Não! Você fica à vontade, meu filho. Relaxa, relaxa. Uma vez eu fui chamado para dar uma roda de conversa com os alunos de sistema de formação da Univale. Para falar sobre as modernidades que estavam vindo aí para a educação. Então, aí era eu que era um diretor de escola particular e uma diretora da escola pública, sabe? Rapaz, você consegue perceber um abismo. Sabe? Em relação a acesso, a tecnologia e tal. Então, o professor... Eu tive uma experiência mais tranquila. Claro que teve seus perrengues, aquela coisa toda. E eu amo a sala de aula. Eu amo o que eu faço. Mas talvez, mediante ao meio, o professor que está lá na escola pública, por exemplo, lutando todos os dias, eu acho que... Eu tenho certeza que ele tem o mesmo amor. Mas o meio tenta sufocar, sabe? A falta de acesso. Você chegar e não ter material para você trabalhar. Você ter que tirar do seu bolso para pagar. Eu, para falar a verdade, assim, eu sou o filho da escola pública. Eu estudei em escola pública. E muitas vezes eu ouvi o professor falando que ele tinha que pagar os xarocos para a gente fazer a prova. Ele tinha que tirar do bolso dele para fazer a prova. Eu não sei se ainda continua assim. Mas eu acho que o entorno também pode dar aquela desmotivada, sabe? Mas eu gosto muito da sala de aula. Eu imagino. Eu já tive algumas experiências didáticas. Não em sala de aula. Mas, por exemplo, eu já dei palestra e já fiz lives ensinando as pessoas a investirem. Olha... Essa parte de didática é algo que eu sou muito, assim, apaixonado. Recentemente mesmo eu dei um curso ensinando uma soft skill de comunicação assertiva. Então, eu estava falando sobre... Pois é, eu falo disso no meu perfil. E aí eu estava ensinando sobre comunicação assertiva. E, assim, não era uma live, não era nada, mas era uma gravação. E, cara, a didática, o espírito de você ensinar é algo, assim, muito bacana. É isso. A questão do ensinar que te faz, que te faz liberar isso tudo, sabe? É entender que o conhecimento, ele não é... O seu conhecimento, ele depende do outro. E, assim, vai. É uma coisa que, como eu falei, a vida é interligada. Então, quando você sabe... E, olha, perceba, gente, a gente não sabe tudo de todas as coisas, não. Mas o mais interessante é... Aquilo que eu sei, eu vou compartilhar com você. Eu dei aula de biologia a vida inteira. Se você perguntar pra mim se você sabe tudo de biologia, não. Não sei tudo de biologia. Tem algumas matérias que eu vou saber, tanto quanto um aluno, ou até menos. Velho, e é ok. E tá tudo certo. Mas aquilo que eu sei, eu vou ensinar. Por isso que existe um termozinho, assim, que... A Mayra até agora não falou, né? Desde aquela hora até agora. Eu só não deixo falar. Quer café? Mas é que... Só um detalhezinho. Ô, Mayra, não se esconde atrás do microfone, tá? Ok. Só sai um pouquinho. Aqui. Pode continuar. O que eu quero ver? Existe uma frasezinha que a gente diz, né? Um termozinho. Que talvez seja um dos mais importantes da nossa vida, só que a gente tem medo de usar. Que é o não sei. Sim. E tá tudo certo não saber. E você ser humano o suficiente pra poder dizer que você não sabe. Se eu falo sobre comunicação, eu não tenho obrigação de saber tudo sobre comunicação. E nem obrigação de ser o melhor comunicador do mundo. E eu falar que não sei, tá tudo bem. Tá tudo certo. É humano. Não. Falar que não sabe é humano. Completamente. E a questão de ser professor... Eu tive uma experiência maravilhosa aí, o ano de 2019, 2020. Trabalhei. Sim, você viu. Você viu como é que é. Fala aqui. É. Maravilhoso. E agora também eu tô dando aula numa instituição, pra uma instituição... Hã? Seja bem-vinda. Trabalhei na Rede Genoma. Então, em 2019... Seja bem-vinda à sala de aula. Ah, né? Mas na época eu tava como enfermeira, mas a gente fazia a questão da promoção de saúde. Promoção de saúde, hã. E assim, é um retorno que eu tive, que é completamente diferente e poucas pessoas têm aquele tato, que é as crianças. Gente, como... Preciso. Como que... Tá vendo, né? Não, mas eu não sei mesmo. O retorno... Não. Na época, vou começar a fazer promoção, orientar e tudo. Falei assim, gente, como que eu vou lidar? Eu sou apaixonada por criança, sempre fui. Consigo ganhar de todas as formas. Mas o retorno que a criança dá é sensacional. É imediato, né? É. Você chega na sala de aula, você fala assim, vamos lá. Ela já te dá o abecedado em todo. Conta pro pai, pra mãe, depois lembra daquilo. E é completamente da questão do adulto, né? Então, são experiências diferentes. E a maioria dos professores que eu conheço, que eu tenho muitos amigos que são, também fala que às vezes vão pra faculdade, vão pra instituição pública, instituição privada pra ensinar e acaba tendo uma lição, assim, de aprendizado. E isso eu acredito que é todos os dias na sala de aula. Porque, assim, é você lidar com pessoas. Não existe nada mais sincero do que uma criança, né? É. Então, assim, se ela não gostou da tia, rapidinho os pais vão chegar lá na escola falando que o filho não tá gostando da tia, que tá dando aula. Então, assim, é o mais sincero possível. Não existe receio. Ele vai falar. Ele vai falar. Se ele não agradar, se ele gostar, ele vai falar. É, o retorno da criança, ele é imediato. É, porque o filtro que o ser humano, o adulto, costumam ter, ou eram pra ter, a criança não tem. Então, assim, pensam e falam. Até na hora mesmo. Gente, eu rachava de rera cada história, cada coisa que contava. E, realmente, criança tem algo que, infelizmente, o humano, né, o adulto, ele perde. Que é aquela verdade, mas aquela doçura ao mesmo tempo. Porque elas falam com verdade, mas falam de um jeito, assim, que você, cara, você para, reflete, e fala assim, não, faz sentido o que ela tá falando. É porque eles não têm medo de julgamento, né? Aí, quando a gente fica adulto, a gente fica bobo. Aí, fica com medo de errar. O que é que os outros vão falar. Verdade. E eles não estão nem aí pra isso. Não tem medo. Aí, hoje em dia, por exemplo, você faz crossfit também, né? Tá. Pois é. Então, quando a gente vai estar fazendo um treinamento lá, por exemplo, ah, quando a gente vai HSPU, né? A pessoa fala assim, ah, tem medo de ficar de cabeça pra baixo. Por quê, cara? Do chão você não vai passar. Por que que, quando a gente tem esse medo? Não, mas quando é criança, não. Tá plantando bananeira lá e cai no meio do mato, quebra alguma coisa, machuca, rasga alguma coisa e não tá nem aí. Quando eu iniciei no crossfit, eu tinha vergonha, muita vergonha. Sério? Inclusive, no início, eu tinha vergonha porque, assim... Ah, mas é normal. Os movimentos, principalmente de LPO, são muitas técnicas, né? Ah, sim. Então, eu não tinha técnica nenhuma. Então, eu ia fazer um movimento, o trem... Vamos fazer um clínio. A barra ia lá na frente e voltava. E eu falava... E todo mundo fazendo certo. Falei, só eu fazendo errado. Gente, eu era tão sedentário. Eu não sei... Eu entrei no crossfit por acaso. Meu irmão tava e tal. E eu sou muito amigo do Tiagão. Aí, entrei. Eu lembro disso até hoje. O aquecimento era dar uma volta no quarteirão. Eu parei no meio do quarteirão, comecei a chorar, velho. Falei, você não vai dar uma volta no quarteirão. Olha as ideias. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Mas é isso. E aí, depois... Porque todo mundo foi pra lá e eu fiquei pra trás, saca? Porque eu era sedentário. Tava acima do peso, tava... Não dava conseguir nada. Eu fiquei com aquela vergonha e continuei com vergonha por muito tempo. Porque, assim, todo mundo fazendo o movimento certo e eu fazendo errado. E aí que vem aquela questão do feeling. Porque nós, quando crescemos, nós começamos a ter essas questões de julgamento. Só que esse julgamento nos sabotam, entendeu? Demais, muito. É um ponto de auto-sabotagem nosso, sabe? Nos paralisa muito. E pra várias coisas. Não é só pra treino, não. Você falou que faz essa diversidade de coisas e de agregar completamente diferente. A maioria das pessoas não tem coragem. Igual, por exemplo, vamos começar um podcast. Maíra, você é enfermeira. Você trabalha na área da saúde. O Everton, até que ele mudou de escrepante. A gente até falou disso. Trabalha com comunicação. É um pouco entendido. Falei assim, gente, a gente tem que oscilar. As possibilidades estão aí. Network, conhecer pessoas. Igual o que você tá passando aqui. A questão, né? Já traz o... Nossa, o Tiago falou isso. Vou pegar isso como exemplo. E a gente tem que dar um jeito. Porque igual você falou ontem mesmo, a gente percebeu. A questão da morte da Marília Mendonça. Gente, como que nós somos passageiros? Demais, cara. Muito! Vai me dar um sopro, tá? Pois é, é o que eu falei com a Mayara ontem, né? Aí eu falei assim, você já tá sabendo? Ela tá assim, tô, tô sabendo. Aí eu falei assim, pois é. Ela, com 26 anos, morreu fazendo o que amava, realizou tudo o que ela queria. Agora, e aí tem gente que nós, por exemplo, nós temos 28, que nós não realizamos nem metade do que a gente... Eu também tenho. Que a gente almeja pra nossa vida e tem risco da gente morrer a qualquer momento. Então, assim, tem gente que morre realizando tudo o que queria. Tem gente que morre não realizando nada do que queria. E isso aqui é passageiro. Quando a gente pensa em algo transcendental, né? Isso aqui é o de menor valor que nós temos na nossa vida, né? Sim, sim. Cara, a vida é um sopro mesmo, sim. Hoje de manhã eu li uma frase... Uma frase pequena, no Instagram. Eu tava no Instagram. Clarice no Espector. Não sei quem é o autor. E tá todo mundo... A frase era só isso. Serei breve, assinado vida. Nossa. Velho, é forte, forte. Eu não sei quem é o autor. Eu achei isso forte demais. E por isso, por ser breve, essa vida que nós estamos vivendo, essa questão do julgamento, né? Esse filtro de julgamento que nós temos enquanto adultos e que pode nos colocar num ambiente de auto-sabotagem, isso é muito ruim. Porque às vezes nós não vamos desenvolver determinadas coisas das quais nós queremos fazer justamente por esse julgamento e me colocar num ambiente de auto-sabotagem. Ah, mas por que eu vou fazer tal coisa sendo que eu sou formado em tal coisa? Por que eu vou me arriscar a fazer isso se eu já tenho isso? Cara, vamos sair desse lugar, sabe? Vamos sair... É fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil. Para cima, faz assim, arrasa para cima. Todo mundo acha que é fácil. Não é. Não, não é fácil. Não, é muito. Muito, inclusive, inclusive, estar lá onde você chegou, onde você queria estar, também não é fácil. Uma vez eu estava lendo um livro do Mário Sérgio Cortella... É porque as coisas... E eu bati aqui, estourei o áudio, eu acabei confundindo. Eu me relaxo. Ele falava o seguinte, muitas vezes, durante a busca de um sonho, você só pensa em chegar lá. Chegar lá. Fazer tudo para chegar lá e tal. Mas quando lá chega, você não está preparado para o ônus daquilo. Você só pensa no bônus. Perceba. Ele coloca. O casamento. Quando você planeja em casar, você faz a festa, né? A mulher pensa mais na festa, inclusive, no vestido. E você pensa naquele dia. Sabe? Mas não pensa nos anos que virão ali. Que são anos de perrengue, são anos bons. O que tem depois. São anos bons. Tem os bônus. Mas tem os ônus. Sabe? Eu costumava brincar com as pessoas assim. Sabe aquele... Gente, não me mata não é só uma brincadeira. Pelo amor de Deus, não me cancela não. Sabe aquele mandamento? Não matar? Dos dez mandamentos de Deus. Sim, sim. Não matar? Talvez era muito fácil. Não mata. Deus falou assim, vou melhorar esse processo. Casem, que comecem os jogos. Quero ver. Quero ver ninguém matar ninguém. Icaro de Carvalho virou um dia desse. Na caixinha dele tinha. Falei assim, você acha que foi Deus, Icaro, que te deu a sua mulher? Ele falou assim, tem dia que eu acho que é o capeta. Ele falou assim, e pior que, cara, não tem nada bom somente. Não é? Então, até chegar lá, quando você chega lá, você às vezes não está preparado para o ônus. Só para o bônus. Tem até uma frase, né? Muitos querem o cume da montanha, né? Mas poucos estão dispostos a... A escalá-la, né? Para chegar lá. E poucos estão dispostos a aguentar a diferença de pressão que tem lá em cima, o vento forte que está lá em cima, os obstáculos que estão lá em cima. A frase é, tipo assim, poucos... Muitos querem o cume da montanha, mas poucos estão... Estão preparados para uma solidão. Homem, eu tentei coisar o seu trem todo aí e ele fez sentido agora todo aí. Entendeu? Porque, tipo assim, o cume, ele não é difícil à toa. É porque poucos conseguem. Então, assim... Você já assistiu o documentário que tem do Michael Jordan na Netflix? Não, você acredita? Várias pessoas falaram para que o... Já assisti só quatro vezes só. Depois que o lançou. Nem gostou, né? Não, eu já sou fã de basquete. Só que saber da gana dele... Porque, tipo assim... Tem um livro também, não tem? Não sei, mas deve ter. Vou falar que com certeza deve ter, porque esse é um português muito errado. Se é com certeza, o deve ter é com certeza, né? Mas enfim... Ah, mas tem licença... A língua portuguesa é tão vasta que a gente tem licença poética para falar o que a gente quiser. Mas assim, é muito incrível porque ele é o jogador de basquete reconhecido mundialmente como o melhor de todos. Só que ninguém sabe dos bastidores. Os parceiros dele de time não gostavam de jogar com ele. Por quê? Porque ele não aceitava que eles se doassem menos do que era preciso. Então, ele chegava para eles e falou assim... Olha, eu não estou cobrando de vocês algo que eu não faço. Se vocês me virem fazer menos do que eu estou... Pelo menos menos que eu estou cobrando de vocês, aí vocês podem reclamar comigo. Mas não acontece. Eu sempre faço muito mais do que vocês. Então, eu não estou cobrando nada demais. Então, as pessoas se sentiam incomodadas. Às vezes, as pessoas que estavam no time eram apenas aquelas pessoas que queriam ter uma carreira de CLT, igual as pessoas das antigas gerações. Ele só queria estar lá jogando de boa, não precisava do título. Mas ele não. Olha, eu quero ser o melhor da história. Eu quero conquistar tantos títulos. Então, assim, era muito solitário onde ele estava. Então, ele já saiu na porrada com eles. Ele não consumia nada alcoólico. Era uma vida, assim, solitária mesmo. Nossa, ele era arrogante, ele era chato. Mas era a disciplina dele. É por isso que nem todo mundo consegue chegar no nível do Michael Jordan. Por causa que poucos foram dispostos a fazer o que ele fez. Era um ponto diferente, né? Era um ponto diferente. Porque, assim, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Quando um tenta... Sobressai. Sobressai. Ou sai do bando, né? Sai do bando porque tem um propósito da vida ali. Isso incomoda o restante da galera. A sociedade e tal. Os amigos, as famílias. Isso num todo. Repara. Repara. Isso em qualquer coisa. Não vamos colocar somente no Michael Jordan, não. Michael Jordan, né? Jordan. Jordan, você quase soltou um Jackson, hein? Jordan. É porque em esportes eu sou meio... É uma área que eu vou ter que parar pra estudar e tentar assistir mais. É, também só uma negação. Mas, enfim. Pra qualquer coisa, você percebe que tudo que você vai fazer diferente do que a galera toda tá fazendo, isso causa estranheza. Muita estranheza. Não é qualquer coisa muito básica. Digamos que uma pessoa resolve... Então, um grupo de amigos, uma pessoa resolveu fazer dieta e falou assim, eu não vou beber. Por enquanto. Isso incomoda a galera. A Mayra viveu isso ontem. Galera faz churrasco direto. Aí uma pessoa resolveu por questões filosóficas, por questões sociais, por qualquer questão. Falou assim, agora eu sou vegano. A galera cai em cima. Nossa. Não, mas por que você é vegano? E eu vivi isso, tá? É da pessoa, entende? Jordan queria deixar a marca no mundo, sabe? A outra pessoa, as pessoas, pra falar a verdade, todo mundo quer deixar a sua marca no mundo. Todo mundo quer. Seja ela fraca ou forte. Todo mundo quer deixar seu nome. Inclusive, eu tava assistindo... Será? Agora você me deu um questionamento na minha cabeça. Será que todo mundo quer deixar a marca? Será que todo mundo quer deixar um legado? Não tô falando de um legado, mas uma marca. Não precisa ser no nível do Michael Jordan. Será que toda pessoa quer, pelo menos, deixar um legado pro seu filho? Pra as pessoas que estão em volta? Será que todo mundo tem essa ambição? A questão do filho, eu acho que aí foi muito pesado. Porque eu acredito que pais sempre querem. Não. Não discordo de você. Não é todo pai que quer. Principalmente homens. Vou colocar, tipo, bem específico. Homens. Homens tendem a abandonar. Não é todo pai que tá preocupado com o legado. Tem pai que não tá nem aí. Bebe cachaça o dia inteiro, chega em casa e não tá nem aí pro filho. É, sim, claro. Eu tô falando no âmbito social. Nessa questão da paternidade. Que, inclusive, é uma das coisas que ainda eu não sou. Ainda. Pai. Nessa questão da paternidade, eu acho que é um pouco mais complexo, né? Porque pela conjuntura social, não somente brasileira, mundial, cultural, é um pouco mais complexo. Mas, por mais tímida que a pessoa seja, talvez ela não queira aparecer muito. Mas, pelo menos, uma vírgula da passagem dela aqui, ela quer deixar pra alguém. Não no macro, mas no micro, entendeu? Às vezes, quando a gente pensa em deixar uma marca, as pessoas só pensam em deixar a marca no macro. Eu assisti uma série que é fenomenal, chamada Pose. Essa série é uma série que fala da realidade das drag queens da década de 80 com o surgimento da AIDS na época e tal. E é uma série que tem uma parte muito engraçada, muito alegórica, e tem uma parte também de muita reflexão da questão de preconceito, da questão do surgimento. Do surgimento, não, né? Eu, o Tiago, não acredito que a AIDS surgiu na década de 80. Ela começou a ser estudada lá. Porque até então... Ela tava à mercê da sociedade. Porque aí, quando tava na África, ninguém importava. Só que aí, quando chegou nos Estados Unidos, o mundo parou. Porque o paciente zero era o americano, entendeu? E aí, o que acontece? Mostra toda essa questão da AIDS, do surgimento da ZT e tal. Mas eu contextualizei tudo isso só pra chegar numa das frases que tem na série. Porque todo final de série, de episódio, tem uma frase. E tem uma frase lá que é fantástica. Falava justamente assim, mais ou menos assim, todo mundo quer deixar a sua marca no mundo. Se alguém na rua te chamou pelo seu nome, parabéns, você conseguiu. Ou seja, não é que você tá deixando no macro, mas no micro, a sua marca você deixa. Sabe? O seu ponto, a sua vírgula, a sua pequena marca ali você vai deixar. Então, todo mundo quer deixar uma pequena marca. E perceba, essa marca, quando a gente fala, ela pode ser extremamente boa. Ou você pode deixar uma marca extremamente ruim. É, o... Gente, esqueci o nome do autor. Pera aí que eu vou lembrar. Tá sério? Hã? Não. Não, do autor é... Cortela. Não. Vai deixar sem corte isso? Sério? Sem corte. Tô tentando lembrar o nome do autor aqui. Lembra, lembra. Vai lembrando aí que eu vou falar. Gente. Vou falar o meu ponto e vai ver se eles conseguem lembrar. Fazer o seguinte. Eu pensava da mesma forma que você. Porém, recentemente, eu tenho acreditado diferente. Eu não acho que todas as pessoas tenham uma ambição. Eu não acho mesmo. Comecei a trabalhar recentemente com um cara que eu, todos os dias, eu tenho alguma conversa assim. De ambição. O que ele quer na vida, sabe? Algo desse âmbito. E cada dia que passa, eu vejo que ele não se move por praticamente nada. Ele simplesmente faz as coisas. Ele é aquela música do Zeca Pagodinho. Tipo assim, ele simplesmente deixa a vida levar. Ele não tem, tipo assim, tá, as perguntas que eu fiz pra ele. Qual que é o seu próximo passo profissional? Ele não sabe falar. Onde você quer chegar? Ele não sabe falar. Por que você tá fazendo isso? Ele também não sabe falar. E ele é uma pessoa ruim? Não, ele é uma pessoa muito boa, muito gentil. Só que ele não sabe pra onde ir. Ele não sabe. Ele é a Alice no País das Maravilhas na frente do coelhinho. Ela não sabe pra onde ir. E o coelhinho vira pra ela e fala assim, já que você não sabe pra onde ir, qualquer caminho basta, então. Mas eu acho que essa questão de marca também, de forma... Às vezes não de forma intencional. Eu acho que o que ele representa, o jeito que ele leva, já é a marca dele. Não necessariamente é a questão de intenção. Eu vou fazer isso pra deixar para as pessoas da sociedade, ou se não... Igual, por exemplo, a enfermeira que vai pra sala de aula, ou se não, dá capacitação. Não é todos. Mas da forma dele, na assistência, ele está deixando a marca dele. É, talvez a gente levou pro viés mais profissional, porque a gente tava falando disso já antes, né? A gente tava falando sobre essa questão profissional, de chegar ao cúmulo e tal. Mas quando a gente fala sobre deixar a marca, é em qualquer situação. Lembrei do autor. Aí, viu? Lembrei. Sem voz. Fala logo, senão você vai esquecer de novo. Augusto Cury! Pra falar a verdade, tem um livro dele que eu acho fantástico. Que é O Futuro da Humanidade. É um livro fantástico. Dentro desse livro, ele fala o seguinte. é que nós temos a corresponsabilidade inevitável. Nós somos corresponsáveis, inevitavelmente, por comportamentos de outras pessoas. Talvez isso possa ser muito duro, sabe? Muito duro. Mas aí ele fala que, talvez, como que nós agimos, isso pode mudar a memória de uma sociedade e afetar até mesmo toda uma geração. Então... No micro ou no macro. E ele me dá dois exemplos nesse processo. Ele deu o exemplo do famoso pão de sal, né? Que uma família, não sei aonde, ele conta a história, que a família, não sei aonde, fez esse pão em casa e começou a vender e não sei o quê. E hoje é quase consumido no mundo inteiro. O Brasil é por outro lugar. E cada um tem um nome. Pão francês, pão de sal, cacetinho. Não vai desmonetizar, não, né? Não, aqui pode. E aí aquela coisa toda e tal do pão, né? Então, assim, uma família resolveu testar uma coisa diferente e que, isso há muito tempo atrás, refletiu na memória e acabou entrando culturalmente em determinados lugares. E aí ele faz um paralelo com Hitler. Que Hitler queria cursar artes na Faculdade de Belas Artes. E aí falaram com ele que ele era um artista medíocre. Talvez esse não, não estou falando que se ele tivesse ganhado sim, estou só falando o que Augusto Cury falou. Talvez esse não pôde ter virado uma chave, ter despertado um gatilho nele e que ele fez coisas que mudou a memória e que ainda está incutindo na memória das atrocidades que Hitler fez. Talvez seja muito simplista falar que um simples não para Hitler fez com que ele fizesse aquilo tudo. Mas, inevitavelmente, com uma palavra, com um gesto, com uma ação boa ou ruim, você pode ser corresponsável pela vida de uma outra, pela ação ou pela memória de uma outra pessoa. E isso é deixar uma marca, sabe? Então, às vezes, nós, tem pessoas que falam assim, eu só quero existir. Eu não quero fazer bem nem mal para ninguém. Estou aqui, estou sussa e tal. E talvez o fato dela ser sussa, inclusive essa pessoa, ela te marcou? Exatamente, é isso que eu falei. Baseado nesse ponto de vista, baseado nesse ponto de vista, já que nós somos corresponsáveis, talvez uma das marcas que ele precise realmente, mas que ele precise, não que ele faça intencional, que ele precise deixar na sociedade é justamente deixar esse incômodo comigo. De ficar pé da vida com alguém que não tem ambição e isso me mover. Te marcou, Cebola. Exatamente. Te marcou. Tanto é que eu estou citando aqui agora. Eu fico inconformado, assim, fico tentando puxar de todas as formas. Vamos treinar comigo. Não quero. Mas é aquela questão. Não é porque a gente não consegue gerenciar tempo fazendo tudo ao mesmo tempo que todo mundo vai ser capaz de fazer a mesma coisa. Sim. O que é uma realidade para mim não é para o outro. Com certeza. E se diferem demais, gente. Que bonito ouvir você falando isso, mas ela é uma pessoa que, né? Eu costumo entender essas coisas assim, né? Ah, vai te catar. Olha aqui. Ah, amor é linda, gente. Não é? Família é assim. Amor é linda. Família é uma beleza. Beleza. Porque... Mas é ruim. Porque... Não, mas é mesmo. Eu vejo no dia a dia. Porque o tanto de coisa que eu tento fazer e tem gente que falou assim, mas, Ada, eu dou conta de trabalhar aqui, ó. Eu já cansei de falar. Quando eu chego em casa, eu só durmo. Então, assim... Inclusive, é um ponto... E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem uma outra frase. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Eu tenho, inclusive, uns pontos de reflexão que eu faço assim. O mundo virou muito instagramável, né? O instagram só mostra a sua melhor face. A sua melhor face. A sua melhor versão. E quando você aparece com a pior, você é massacrado. A pessoa tá toda cagada na BR. Pô, as pessoas sempre acham com você. Tá toda ok, tal, tal, tal. E você só vai mostrar a sua melhor face. Sua melhor roupa. Sua melhor... Sua melhor comida. Tudo você vai mostrar o melhor ali. Então, isso... Isso, inclusive, isso tem influenciado no comportamento social. Das pessoas esperarem que o mundo seja completamente... O mundo real seja completamente instagramável. E que, quando isso não acontece... Eu tô jogando tudo no chão aqui. E quando isso não acontece, as pessoas acabam se frustrando. E não só comportamental. Eu acho psicológico também. E é a pior situação... Sim, é a situação de frustração, entendeu? E aí, o ponto que eu cheguei nesse ponto do instagramável, porque com essa onda com essa onda da galera influenciadora da internet, ela vem mostrando pra uma geração que tá chegando, até mesmo uma geração que já está aí há um tempo, de uma vida extremamente perfeita. E que aí as pessoas, elas querem buscar aquela vida que ela vive. Sabe? Só que, velho, até que ponto é que ela é real? Como que ela é atrás do instagram? Sabe? E aí, eu fico fazendo pontos de reflexões de frustrações que as pessoas passam por tentar viver a vida do outro. Porque o cara, o blogueiro, o influenciador e tal, ele vai te mostrar que ele acorda cedo num hotel muito massa, vai tomar um café da manhã, que geralmente... Ô, gente, ô, Xuxa, eu te amo. A Xuxa, eu te amo, mas eu tinha uma raiva do seu café da manhã. Não era na época de vocês, não, né? A Xuxa, é, claro. O show da Xuxa, que ela tinha o café da manhã, que ela tinha que trazer uma bandeja com morango, com morango, velho. Eu comia biscoito crém-crack com café, com leite, e ela comia um pedaço de morango e deixava na bandeja, ela desperdiçava o morango, velho. Tinha presuntinho enrolado ali, você bota fé, e eu comeia, olhava o meu pãozinho seco, e ela olhava aqui, tanta coisa, sabe? E aí, vai e vão... Xuxa, Xuxa. Mas voltando aqui, o cara acorda cedo, toma um café da manhã, maravilhoso, vai pra uma academia, com o corpo perfeito, só usa roupa massa, vai nas melhores festas. Sempre tem um conteúdo pra mostrar. As pessoas querem viver aquilo. A pessoa acha que vai conseguir acordar cedo, vai fazer yoga, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, porque ele viu que aquele cara que ele segue, aquela moça que ele segue, faz aquilo e ele vai tentar viver aquela vida instagramável. Só que quando ele confronta com a realidade, isso gera frustração. Porque o que mais te frustra, muitas vezes, não é o outro. É aquilo que você faz, aquilo que você constrói pra você. Você constrói um castelo de... 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 ilusões de vontade, possibilidades. E aí, quando você percebe que aquilo não é... não é possível, você acaba se frustrando. Mas como nós, seres humanos, temos muita dificuldade de colocar, de entender a nossa real culpa, nós vamos culpar o outro. Mas porque você coloca... E aí vai começar a culpar o cara do Instagram... Mas porque você projetou sua vida toda em cima do outro e não em cima da sua realidade. Entende? Mas aí que o meu ponto de reflexão é, velho, a vida não é o Instagram. Sabe? Não é o Instagram. Mas esse é o ponto, talvez, que mais difere a nossa geração pra gerações de pessoas mais novas. Porque, por exemplo, um dos nossos episódios foi com o Ivan, um amigo meu de infância. E aí eu fui ter... A gente citou... Abraça, Ivan! O Ivan citou o seguinte, que ele tem uma preocupação muito grande porque ele nunca havia recebido um não na vida. E é isso. É a geração Instagramável que você disse. É a geração que está acostumada ao sim, ao perfeito, ao tudo lindo. Só que aí a vida real não é assim. E aí ele ficou preocupado. Só que ele teve essa noção. O bacana é que ele teve essa noção. E nem todo mundo tem. Falei assim, olha, eu nunca recebi um não na vida. E agora? Como é que eu vou estar preparado quando um não chegar? Porque eu já tenho 22 anos e até hoje não recebi um não. Eu passei de... Tirei carteira de primeira, o primeiro emprego foi de primeira, todas as meninas que eu fiquei foi tudo de primeira, namorei e tal, não sei o quê. Mas foi a realidade dele. Então assim, e ele teve essa noção. Só que o problema é que 99% da geração dele não tem essa preocupação. E se frustra. E se frustra. No primeiro não se frustra. E aí por que qual que é a doença mais presente nessa geração agora? Nesse século? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Exatamente. Porque não está disposto, não está preparado para lidar com esse tipo de coisa. E é vassalador, viu? Porque a ansiedade, o problema vem quando você não pode resolver. Porque eu já falei até isso aqui. A partir do momento que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo, pronto, acabou. Agora você não ter domínio daquele problema, você depender do outro. Só que as pessoas, eu acredito que quanto mais o tempo passa, mais a ansiedade, mais o psicológico está sendo afetado porque as pessoas não conseguem resolver os problemas que estão ao seu torno. Problemas da sua vida. Sim. Parar para analisar que é a sua vida e parar de preocupar com julgamento, com achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, porque nunca é. igual o que a gente já falou. Ah, Tiago Cunha hoje é um diretor de sucesso, tem uma rede, mas e lá na base? E quando vocês começaram lá na nossa linha? Então, é toda essa situação. E não é somente isso, tá? E a solidão do clube? E a solidão do topo? Exatamente. Não é somente isso, não. Então, é muita coisa. Não que eu esteja lá no topo, não tá, galera? Estou ainda escalando aqui, mas é falando de lutas. Gente, eu gostei que vocês já estavam lá. Quê? Eu estou quase aqui no pé da montanha ainda. Pulando de azadel, né? Não, azadel, eu pensei que ele já estava no paraquedas, já. E aí, tem medo de altura? Aí, também tem. Também tem, meu filho, e pulei. Nós pulamos. E pulei de paraquedas. Pra quê? Não, agora eu vou te falar. É só uma questão assim, vou... Deixa eu tentar te convencer a pular de paraquedas também. Calma. Então, vamos lá. É o seguinte, primeiro que é o seguinte, eu sempre tive um sonho de pular, só que quando eu chego na adolescência, eu descobri que eu tinha meia altura, eu falei assim, e agora? Eu vou continuar querendo pular? Beleza. Fui, nós fomos, né, pra poder pular. Fomos pra São Paulo. Aí, eu fui e conversei. Tem bituruna aqui, mas... Paraquedas. 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 Avião, esses treinos? É. Nossa, Jesus, meu Deus do céu. Alá, Deus. Mas aí, é o seguinte. No avião mesmo? Se é avião, avião? É. Pula? Aham. Eu morro, gente. Eu desmaio no meio do caminho, de verdade. Eu não vou esquecer de pular a corda. Não, e só uma observação, a gente estava no Rio de Janeiro. Não. A gente foi pra São Paulo mesmo, né? Foi. A gente estava em São Paulo, capital. O fogo foi tão grande. Nós vamos pular de paraquedas. Nós fomos pra cidade de Boituva e pulamos de paraquedas. Mas aí, o ponto é o seguinte. Cheguei lá pro instrutor. A cara do Tiago. Cheguei pro instrutor e falei assim, olha, tenho medo de altura. Aí, ele tá assim, relaxa, porque a maioria das pessoas que vêm aqui também tem. E eu também tenho. Só que, lógico, eu descobri isso lá. Só que agora, eu tô te dando esses pontos. põe ele pra poder te ajudar caso você queira. E aí, eu tô assim, mas como assim você tem medo de altura e você é instrutor de paraquedas? A pessoa que ele tá aí, vai ir pular. Aí, ele tá assim, cara, porque é o seguinte. Você vai entender só quando você pular. Quando você pula, o seu cérebro não consegue assimilar a altura que você tá. Então, quando você cai em queda livre, as coisas lá embaixo não se aproximam. Então, o seu cérebro desconecta aquilo ali por alguns segundos. E aí, o único medo que eu senti, Tiago, foi no momento em que eu pulei do avião. Depois disso, eu não senti medo mais. Você falou que foi porque eu pulei antes. Então, aí aquela ânsia de ver, tipo assim, minha prima pulando, eu falei assim, meu Deus do céu, que desgrama é essa? Mas aí, depois, quando eu tava em queda livre, eu não sentia medo. Porque eu, era isso. É parecer que você tá no shopping, naquelas bolsas de ar, e tá soprando ar, e tá parado. Essa é a sensação que você tem. Agora, por exemplo, me oferece fazer igual essas duas fizeram, que é descer de rapel. Rapel simples, eu não vou. Eu não vou. Para glider, eu não vou. bang jump. Você pode me pagar o dinheiro que quiser, que eu não vou. Eu tenho medo mesmo. Não, aquela... Gente, deixa eu te contar. Aquele vidro, aquele vidro. Eu não chego na rampa da abituruna. Quando eu chego no topo, lá na rampa, o meu pé começa a treme, eu não chego. Mas eu também não vou, não. Eu vou no prédio, lá do alto, assim. Vamos lá pro terraço do prédio. Se o muro for baixo, eu dó que eu chego perto. Eu também não. Você acha que eu vou? Eu também não vou, não. Aí você tava tentando convencer que você pular aqui, olhando aqui pra terra, só que tem uma diferença entre nós dois. É que é o seguinte, era um sonho da minha vida. Ah, não. Esse não foi o meu. Então, se não fosse o seu, não tem por que você fazer. Existem alguns medos... Você tinha o sonho de pular de paraquedas, você tem medo de altura? Meu sonho veio antes do medo. Meu sonho veio antes do medo. Existem medos que a gente precisa enfrentar. Se a gente não enfrentar, vai fazer falta. Agora tem medo que não tem porquê. Não vai fazer diferença nenhuma você enfrentar. Água. Tipo assim, por que você vai enfrentar esse medo? Você não vai fazer diferença na sua vida? Então, não tem pra quê? Por exemplo, você tem medo de algum bicho. Aranha. Você tem medo de aranha. Quê? Deus do céu. Aranha... E você tem aracnofobia? Demais. Então, talvez... Rapaz de desmaiar. Talvez. Talvez. Não tenha... Aranha carreguejeira, então? Não. Aquelas grandonas? Pois é, você vê... Não foi Deus que fez não. Que foi inveja de Satanás. Satanás estava com inveja de Deus e então ia fazer um bicho e fazer uma aranha carreguejeira. E com qual frequência que você vê uma aranha desse tipo? Agora eu não vejo mais. Mas quando eu era criança, na minha casa, parecia que elas brotavam. Exatamente. Por que você precisa enfrentar esse medo agora? Um dia eu abri a porta, tinha um em cima do sofá. Nossa, eu vi uma essa semana. Faltava estar com as oito patas cruzadas assim. Boa noite, senhor. Mas hoje em dia... Não, eu fechei a porta devagarzinho que eu vazei. Você precisa? Você precisa hoje enfrentar esse medo? Não precisa. Você não vê aranha. Eu não tenho sonho de criar aranha. Então, é um medo que não precisa. Eu também não tenho isso. Agora, por exemplo... Agora, por exemplo, eu trabalho em comunicação. E aí, existe um estudo feito na Inglaterra que 42% lá das pessoas foram entrevistadas, de 3 mil, o maior medo da vida delas é falar em público. O segundo medo maior é o de morrer. Vamos imaginar que essa pergunta... Bem, bem, não é ponte, né? É, nós vamos imaginar que esse... Eu tenho mais medo de morrer do que falar em público. Não, beleza. Tá, mas enfim... Mas vamos dizer que esse questionamento ele foi feito de uma forma que não deixou muito claro as opções, né? E só que o terceiro ponto é o que me chama mais atenção que é de quebrar financeiramente. Aí, beleza, é um medo real. Tipo assim, né? Fora o medo de morrer que pode ser algo que as pessoas sejam... Pode ser que seja subjetivo. Então, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de quebrar financeiramente. Isso, pra mim, não faz sentido. É muito escapante. E é real. Agora, quando eu pego uma pessoa, a pessoa tá trabalhando numa multinacional... Mas será que isso não é proporcional à questão social brasileira? Não? Porque, perceba... Não, mas não é brasileira, não. É mundial. Foi na Inglaterra. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Especificamente na Inglaterra. Eu não peguei que era na Inglaterra. Eu achei que fosse no Brasil. Então, pode continuar porque lá não sei como é que é. Pois é. Na hora da história aí, da geografia, depois vocês contam aqui. Eles vão chamar vocês pra vocês contarem como é que é a questão financeira social inglesa. Então, mas aí o ponto é o seguinte. Esse medo, a maioria das pessoas, pra não falar todas, é um medo que as pessoas precisam enfrentar. Elas precisam. Porque vai fazer diferença. Você aprender a se comunicar em público, na maioria das vezes, a não ser que você trabalhe com TI, né? Que você fique solitário, assim e tal. Pra você se destacar no mercado, as pessoas precisam ver você. Você precisa ser apresentável. As pessoas precisam ver você. Mas tem muita gente aí que tá ganhando. Rapaz, esse negócio de TI que você colocou aí, eu tenho que fazer um gancho aqui, que é uma grande, uma grande, uma grande... Oi, Tauana. Ponto de discussão. Tauana. Tauana. É um grande ponto de discussão, Tauana. Eu marquei você no Instagram, tá? Pô, te conhecer que só fica aí atrás dos negócios. Você ficou com receita agora que depois de você falar mentira, ela vai te trucar, né? Não, mas eu... Não, é. Se eu estiver falando mentira, você põe uma trucada aí. Tá, pode deixar. Aquela visão que nós tínhamos que a galera do TI, ela tinha que ficar isolada dentro de uma salinha numa empresa, isso tem caído cada vez mais. Não, não. Porque hoje... Não, não, mas eu sei que não. Você só pontuou. Mas uma coisa que eu sempre converso com a galera do meu TI, é uma coisa que eu converso com... Quando eu falo em palestras, que tudo hoje depende da tecnologia, da tecnologia digital, da tecnologia de comunicação e tal. Então, a galera do TI, ela tem que andar junto agora com qualquer coisa, sabe? Até mesmo pra expandir. Sim, a galera do TI, ela precisa sair daquele espaço... Solitário. Solitário. E hoje ele tem que estar mais à frente, sabe? Por exemplo, quem diria que na educação, se eu fosse realizar uma reunião pedagógica, por exemplo, o meu gerente de TI tinha que estar ali. É. Entende? Verdade. Antigamente não precisava. Hoje ele precisa estar. A dona de uma loja, ela vai lançar uma coleção e ela tem site, ela tem isso, ela tem aquele, aquele outro que precisa do cara do TI. Do cara não, né? Da pessoa do TI. Exatamente. Desculpa. Da pessoa do TI... Preconceitou. Não me cancele. Por favor. Como fosse a expressão. Desculpa. Pessoal de TI, perdoe. Por favor. O lojista de moda, ou então a pessoa que vai desenvolver, ou o estilista, ele precisa da pessoa do TI. Entendeu? E o TI, hoje, ele saiu... Porque essa margem de decisão mudou, né? Mudou. Então, ele saiu daqui e veio pra cá. Então, assim, há uma necessidade, inclusive, de se trabalhar isso. Eu sei que a questão da comunicação, ela não é pra todo mundo, né? Mas existem vários tipos de comunicação. Verbal, não verbal, e assim vai. Mas essa questão de comunicar verbalmente, não é todo mundo que tem a mesma facilidade. Não, claro que não. Tem pessoas que morrem de vergonha. Mas você não acha que seja necessário pra todo mundo? É também nada. Porque, mesmo que a pessoa não vá fazer uma apresentação em público, ele precisa conviver com a esposa dele, com o marido. E essa comunicação, ela precisa ser clara. Eu acho que isso é muito cultural. Vem muito de base, a questão da comunicação também. Rapaz, a comunicação... Não, não tô vendo meu peixe, gente. Tô falando que todo mundo precisa... Não... Quando você fala esse negócio de comunicação, que você colocou no âmbito matrimonial, isso nem depende do que você fala. Claro. A comunicação é só efetiva, a comunicação verbal, assim, não é muitas vezes o que você fala, mas é como que você faz a outra pessoa entender. E não só isso. O que a outra pessoa entende. Porque, às vezes, você fala, a pessoa entende C, você não consegue comunicar. Sim. E aí, a comunicação não é assertiva. E dentro do casamento é mais ou menos isso. Às vezes, você fala, a pessoa entende C. Aí, você fala, não, não é isso. Você tá deturpando as coisas. Não, é isso sim. Foi isso que eu... Não, volta aqui. Eu tenho que ser didático pra eu tentar te explicar. Vamos desenhar. Vamos tentar outra comunicação. Nem é sempre o que você fala, sabe? É o que o outro entende. Às vezes, na sua cabeça, você tá falando tudo... Certinho. Correto. Por isso que discussão no WhatsApp não tem que ser feita. Nossa, pela noite dessa. Porque não tem como você expressar seu sentimento. Existe um triângulo da comunicação. E as pessoas se enganam. As pessoas acham que a fala é o mais importante. Mas não é. Ela é o menos importante nesse triângulo. O segundo mais importante é o conteúdo que é gerado na fala. ou seja, o tom de voz que é usado, o conteúdo em si. Tá lascada. E o terceiro ponto que é o mais importante de todos é a comunicação não verbal. É o mais importante de todos. É como você se expressa, como você olha, como você gesticula. Então, a sua comunicação verbal ela precisa estar alinhada, precisa ter congruência com a sua comunicação não verbal. Eu sou muito de observar isso, sabe? Como que a pessoa se comporta em determinados lugares. Porque realmente... É aquela coisa... Existe um livro chamado O Corpo Fala e é Verdade. É, exatamente. Eu consigo perceber que uma pessoa mente pra mim olhando pra ela. Se a pessoa tá conversando que eu faço uma pergunta sabe, uma pergunta de confronto como ela me responde eu sei que ela tá mentindo, entendeu? Porque, assim... Não vou dar spoiler. Mas raramente as pessoas tirando sociopatas, psicopatas ou pessoas que têm algum desses tipos de problemas é muito difícil uma pessoa mentir olhando nos seus olhos. É, muito difícil. A não ser que seja uma pessoa bem treinada assim, sabe? Ou se sapata ou psicopata. Mas aí, entre essas questões às vezes não. A pessoa... Ou então é uma pessoa mau caráter mesmo. Mas, gente, se a pessoa tá nem indo pra mentir... Mau caráter, aí já é um dia de caráter. Não, porque por exemplo... Ah, é desvio mesmo. Ah, é desvio mesmo. Não tem lógica não. É desvio de caráter. Porque você faz a pergunta da pessoa, a pessoa já responde virando olho. Você pode saber. Eu quero lembrar de uma situação aqui. Lembram quando a Publiese foi cancelada no começo da pandemia? Porque ela fez uma festa. Lembro. Mari Gonzalez, lembram o negócio do BBB. E pouca dizia pudim, né? Lembro, 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 lembro. Pois é. Ela foi e fez um vídeo depois de um monte de tempo se retratando. E aí, ela preparou toda a comunicação não verbal no vídeo. Então, era um ambiente todo branco com o edredom da cama branca, a parede branca, os utensílios brancos. Ela tava vestida de branco. Então, você já... E com um comportamento comedido. Eu lembro do vídeo. Sem muita gesticulação, mas... A fala dela foi ensaiada. Ela tava assim numa linha certinho. Se você perguntasse pra ela assim do nada, igual eu tava vendo um detetive falando, se perguntasse assim do nada, é... Pugliese, qual que é a coisa dessa calcinha? Alguma coisa assim que desconectasse ela da linha de raciocínio? Ela ia perder completamente. Mas é por isso que eu te falo. Nesse caso, ela tava na frente do celular, então ela conseguia treinar. Você não vinha. Agora, se ela estivesse na frente de outra pessoa... Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, a questão... Eu tô falando assim, no contato humano, sabe? Principalmente você que teve contato com alunos. Saber que ele... Uma justificativa dele se tá contando mentira ou bebê. E aluno, então? Pois é. Sempre, sempre. Mas era já que eu tô mentindo pra você? Na época, era professor de... Pra vestibular. Pra vestibular. Mas eu sempre... Ah, eu precisava. Mas eu sempre... Eu sei que se virava. Fugia mesmo pro bar do Fred pra beber. Quando tinha, assim, coisas com alunos que eu percebo que é mentira, às vezes eu prefiro falar aham pra não render mais. E fala aham, viu? Fala aham. Beleza, tudo bem. Então, às vezes a pessoa... Porque a ideia pro mentiroso, ele se satisfaz com aquilo. Sim. O mentiroso, ele... É quase um vício, sabe? A pessoa que gosta de mentir e que mente, é quase um vício. Então, ela vai liberar até hormônios que vai gerar essa ação de prazer. Sim. E de memória. Como dopamina, por exemplo. Por isso que eu não acho que é só mal caráter. Então, assim, se a pessoa acha que tá mentindo pro outro e que o outro tá acreditando, o outro tá falando só aham. Pra acabar uma discussão porque sabe que... Fica com a sua dopamina aí, fica com os seus hormônios. Literalmente aham pra não render. E eu vou ficar aqui olhando pra sua cara e falando que você tá mentindo. Entende? Então, quando tinha... Ah, professor, trabalho aqui. Eu não consegui fazer esse trabalho aqui porque o clássico é o cachorro com o meu negócio. Mentira que você ouviu isso. Não, você ouviu isso, não. O cachorro não. Não, porque esse é um clássico da internet, né? Ah, tá. É um clássico da internet. Então, aham. Tá, tudo bem. Um bofcado. Qual a desculpa mais farrapada que você já escutou de alunos? Porque pra falar a verdade, eu não sou muito de dar trabalho. Eu dou prova, né? Nossa. Eu dava muita prova. Que coisa. E meus alunos sabem que as provas eram muito grandes, inclusive. Super carinho. O Thiago como professor. É, eu não sei se eu... Era mais desculpas... Velho, eu não tô lembrando. Não. Mas era mais desculpas por que eu faltei uma prova, por que eu faltei a sua prova e tal. As desculpas eram mais viradas pra esse ambiente aí. Entendi. Mas lembrar agora... Eu sou muito ruim de memória pra algumas coisas. Eu vejo, assim, às vezes os professores comentando de coisas que eles... De situações que passaram em sala de aula que eu queria ter essa... Essa memória. Essa memória, sabe? assim... É, eu já ia te perguntar alguma experiência, alguma coisa assim. E a gente comentava... Eu não lembro de muita coisa, cara. De muita coisa. Thiago, de onde veio essa gana sua por querer coisas novas, de viver coisas novas, de ter experiências, empreendimentos? De onde surgiu isso? Foi se você sempre foi assim? Qual que foi o musical? Rapaz, veio pela necessidade. Nossa, boa. Veio pela necessidade. Sabe? Nós vemos de uma... Não vemos de uma família pobre, 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 mas também não vem de uma família muito rica. Nunca passou fome. Não tem história sofrida? Já não. Já teve história de sofrimento, sim. Em um determinado momento da vida de não ter grana, aquela coisa toda de não ter grana mesmo. Você bota fé? E nós morávamos na Otinópolis, sabe? Eu, minha família, meus pais se separaram. E aí, a questão da separação dos nossos pais foi... Eu acredito, eu até falei com a minha terapia outra semana, que ela fez essa... Velho, ela fez essa mesma pergunta. Não, ela é amiga minha. Ela é amiga minha. Conversada antes de vir pra cá. Velho, engraçada. Que história. Ela fez essa mesma pergunta. De onde veio isso? Sabe? E aí, assim, o ponto da separação dos meus pais talvez tenha sido um ponto crucial, porque aí veio toda a questão do sofrimento, de uma separação. Foi com qual idade? Quando o meu pai saiu de casa, eu tinha 11 anos. Eu sou filho mais novo. E você ficou novo. Então foi muito impactante. Aí eu fiquei com o meu... Aí ficou... Eu, minha mãe, os três... Eu, minha mãe, mas meus dois irmãos, né? Rodrigo e Nilson. Amo vocês. Beijo, me assistam. Vocês são os caras da minha vida. E eu tenho um outro irmão mais novo, que é a sua parte do pai, que é João Pedro, que eu também te amo. Outro homem da minha vida. E... Quando ele saiu, ele era muito novo, e eu lembro que meu pai saiu de casa, ficou eu, minha mãe, meus dois irmãos, e o meu irmão mais velho foi pra fora estudar pra tentar medicina. Foi o meu outro irmão. E esse irmão mais velho, por ele ser mais velho, ele tava na lida já há um tempo. Aí depois o meu irmão do meio também tava na lida. e nós éramos... Assim, nós tínhamos vontade de ter uma vida melhor. Sabe? Sim. E aí veio o empurrão, assim. Meu irmão mais velho, por ele estudar muito, porque ele é medicina, ele começou a dar aula. Você tinha vontade de ter uma vida melhor ou você queria ter uma vida melhor pra sua mãe? Os dois. Os dois. Porque eu lembro, cara, inclusive, minha mãe, pra falar a verdade, é um grande exemplo de força, sabe? É o grande exemplo da minha vida. Minha mãe... Meu pai também é um exemplo. É porque eu convivi mais com ela, porque meu pai também faleceu há um tempo e tal. Mas minha mãe é um exemplo de força... Você não tem noção. Se eu falar assim... Você conhece minha mãe? Baixinha, pequenininha, parece ser frágil, mas aquilo é um mulherão. Aquilo é um mulherão. Aquilo tem uma força. É uma leoa mesmo. O quê? Uma leoa. E aí, eu lembro que uma vez, quando eu era novo, eu tinha assim... Antigamente, antigamente, a gente podia trabalhar quando era mais novo, né? Eu tinha 15, 16 anos... a gente também pode. Tinha 15, 16 anos, eu trabalhava numa farmácia. Era na farmácia? Era de... de cobrador. Motoboy. É, é... Mas de bicicleta, né? É ali de bicicleta. Eu rogava esse valor da área. Office boy. Isso. Aí eu saia de bicicleta, e eu lembro que no primeiro salário cara, de lá, eu fui numa vendinha e comprei sabonete, não sei o quê, tatatatatata, pra levar pra casa. Sim. Fez diferença? Não. Só que minha mãe, naquele momento, eu achei isso hoje, eu tenho essa reflexão... Como assim não fez diferença? Porque, velho, meu salário era muito baixo. Então, eu não fiz uma compra. Não fez diferença naquele momento da necessidade que eles tinham? É, assim, eu não fiz uma compra. Eu comprei um pouquinho de sabonete, detergente, coisa pouca, saca? Porque meu salário não era grande, e levei pra casa. Tipo, isso é minha ajuda, saca? E aí, ela... Ela... pegou, agradeceu e tal. Ela não repudiou o homem nenhum mesmo, porque ela sempre nos educou de uma forma muito didática. Então, tipo, nossa, obrigado, fez diferença demais, que não sei o quê. hoje, tendo minha visão adulta, porque na época eu era adolescente, então eu não tinha esse tipo de... Hoje, eu sei que aquilo que eu fiz na questão material, pela necessidade que nós tínhamos, não fazia muita diferença. Mas o que fez diferença foi o ato. Sabe? O ato de se preocupar em fazer parte de tentar mudar a realidade ali. E não somente minha, mas dos três filhos, de terem uma vida melhor e de dar uma condição melhor. Você já parou pra pensar que talvez, talvez, se os seus pais não tivessem separado, talvez você não teria essa gana toda. Eu falei isso na terapia. É? Eu falei com o seu amigo dela. Falei isso na terapia. Ela falou assim, ela pegou, ela tentando conversar comigo sobre isso, eu peguei e falei assim, de tudo, porque ela tava tentando me fazer entender determinadas coisas da eu passar por cima, porque da separação dos pais e tal. Aí eu peguei e falei com ela assim, mas de tudo, de tudo, eu não vejo, claro que nenhuma separação é boa, tá gente? Não. Pelo amor de Deus. Mas de tudo, de tudo, não tem aquele velho ditado, se te dá um limão, você faz uma limonada? Ou que são uma caipirinha. Então, eu cheguei a falar isso com ela, eu falei, talvez, se meus pais não estivessem juntos até hoje, numa vida tranquila, talvez a gente não teria o que temos hoje. Talvez meu irmão seria um médico de sucesso, mas não teríamos o que temos. O outro seria administrador com a empresa dele, com a família dele, talvez eu seria um farmacêutico fazendo... E aí a gente volta naquele ponto do Hitler com o não. Seu não foi esse aí. Provavelmente. Provavelmente. O meu... pra algumas pessoas o não paralisa. Pra outras pessoas e funciona. Mas eu acho que não só o não, Tiago. Eu acho que tem algumas histórias, principalmente na nossa base, no desenvolvimento da nossa vida, na adolescência, que elas impactam muito a pessoa que a gente se torna na fase adulta. De que forma? Eu tava conversando com a minha mãe na viagem que a gente fez. Ela era amado? É. Matando todo mundo de inveja aqui. Ah, falou que já foi lá. Maravilhoso. 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 É a cidade. Nossa, senhora. Tem vontade de morar lá, não dá? Você não tem, não. Colocar tudo dentro do pacotinho assim. É, né, Tawana? Vem se fala. Mas aí, a gente tava falando e minha mãe, num momento da vida, eu, dez anos, meu pai ficou fora, né? Só que num momento da vida, minha mãe precisou fazer uma cirurgia, porque ela precisava retirar o útero, né? E aí, que ela tinha mioma e tudo, só que a cirurgia deu errada. E aí, ela precisou fazer um exame, que era um procedimento cirúrgico, pra descobrir o que que ela precisava retratar. E aí, na época, eu tinha, nós entramos no consenso que eu tinha doze anos na época. Doze anos hoje, é uma, pra mim, é uma pré-adolescência, uma criança e tudo. E na época, ela tinha plano de saúde e fez esse procedimento no hospital, no hospital privado aqui. E aí, as meninas muito pequenas, né, gêmeas, então, eram duas, e mais três, que era eu. E, alguém precisava da conta da minha mãe. Não tinha, naquela época, não tinha muitos amigos, talvez por causa de uma comunicação que, né, ou, tô precisando de uma ajuda, né, e tudo. Quem ia pro hospital? Era eu, com doze anos. E aí, eu fui conversando com a minha mãe, e falei assim, mãe, eu tinha doze anos naquela época. Quando minha mãe chegou em casa, quem que deu banho nela? Eu. então, qual que é a reflexão que eu tirei disso? Eu falei assim, tá vendo? Às vezes, algumas pessoas me falam de grossa, de ser prática demais, de resolver as coisas de forma imediata, mas isso tudo tá embasado na minha história. E você percebe também que a necessidade te impulsiona? Você precisa, alguém precisava fazer alguma coisa, e foi você, e te impulsionou. E claro que essas ações, elas te moldam enquanto adulto. Tudo, tudo que nós vivenciamos na infância, na adolescência, na juventude, isso nos molda. Na vida, tudo é um aprendizado. E às vezes, a gente nem lembra, porque eu sou péssima de lembrança, de lembrar as coisas. E galera, eu sou o subconsciente, uma hora ele emerge. Conversando, e minha mãe grava muitas coisas. Nós duas é muito parecido, mas ela tem uma questão de memória, de lembrar detalhes. Aí, ela coloca no detalhe, que tipo assim, ela estava sem dormir, por causa que estava incomodada com o calor. E eu vi aquilo, e falei assim, não mãe, vou te dar banho. Ela falou, você está doido, menino? Tipo assim, você não tem idade, você vai me dar banho? Ela falou assim, não, vou te dar banho. Aí eu parei. Isso foi muito forte para mim na viagem, porque eu falei assim, cara, está aí explicado porque que às vezes a gente faz conforme a necessidade. É por causa que eu quero mudar. As coisas têm que mudar, mas para mudar tem que partir de alguém. Se estou eu, vai ser eu mesmo. Exatamente. Então assim, isso até reflete no tanto que você é independente. Tipo assim, um cara para poder entrar na vida da Mayara, o cara tem que ser muito autossuficiente. Não vem achando que você vai me complementar em alguma coisa não, meu filho. Chega aqui completo, porque eu sou completa já. Então assim, para vir, não adianta ser metade homem não, tem que ser homem de verdade. Então assim, é por isso que para chegar aqui tem que ser... Mas esse é o grande... Mas para falar a verdade, esse ponto aí que você está falando é um dos grandes desafios da humanidade, né? Porque nós temos a concepção que nós vamos ser feliz com o outro e para o outro, né? Sim. O grande aprendizado que a humanidade ela tem que ter é eu sou feliz comigo mesmo. E aí depois você procura uma pessoa se quiser. E você venha completo porque eu já estou completo. Exatamente. Só que isso é um exercício de aprendizagem muito complicado. Muito complicado de ser entendido. Porque nós fomos criados socialmente, culturalmente, que somos metade da laranja de alguém, querido, eu sou a laranja inteira. Exatamente. Você bota fé? Sim, demais. Essa ideia que a gente tem que ter, eu sou completo comigo. Eu sou feliz comigo. Sabe? Eu já sou inteiro. No caso, nós não vamos completar o outro. Vamos somar. Venha inteiro que eu vou somar com você. Não venha para eu formar um, não. Venha para a gente formar dois. Você bota fé? Sim. E nós fomos criados, por exemplo, e quando você encontra uma pessoa forte, por exemplo, e talvez eu vou entrar agora num ambiente muito complicado de fala, quando, por termos uma cultura machista e patriarcal e tal, aquela coisa toda, por ser uma mulher completa, inteira... Afasta homens? Afasta. 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 Mas afasta mesmo. A pessoa mata soltinho. Porque... Mas afasta. Afasta mesmo. É porque a questão de tentar mudar a mentalidade de uma cultura que não é um dependendo do outro, não, mano. Nós vamos somar as felicidades. Eu estou inteiro aqui, você está inteiro aqui. E por ser uma sociedade muito machista, quando ver uma mulher extremamente independente, financeiramente, emocionalmente, entendeu? O cara fala assim, uai, não tem onde, não tem, uai, onde que eu vou entrar? Não, filho, você não vai entrar ali, você vai estar aqui abraçado, vamos junto. Você não tem que entrar, você tem que estar junto. Você não tem que fazer, você completar a metade da laranja, não. Porque ser completa não quer dizer que ela é perfeita. Não, ninguém é. Então, o que eu aprendi e falo para minha esposa é o seguinte, eu amo justamente as suas imperfeições. Eu amo... Ai, gente, eu vou chorar. Eu amo poder chegar lá depois do treino e ter uma caneca de leite com Todd lá porque ela esqueceu no criado da cama. Por quê? Eu pego a caneca e levo até a pia e lavo. Você está expondo ela aqui e ela vai brigar com você. Não, não tem problema. Mas se eu não puder fazer isso ou colocar a escova de dente dela no lugar ou então fazer essas pequenas coisas durante o dia a dia, para que eu preciso estar na vida dela então? E aí o problema é que o ser humano ele é tão infantil que ele quer brigar por causa dessas coisas. Pô, mas você não deixa a pasta de dente, a escova de dente no lugar certo? Pô, velho, olha para o outro lado. Ainda bem, porque assim você pode ajudar. Você pode ajudar de forma realmente direta naquilo ali. É pequeno? É. Mas existem outras várias coisas dentro de uma relação que você pode ajudar. Tipo assim, eu não amo as coisas em você. Lógico que eu admiro a parte que você é completa e que você tem gana e tudo mais. Eu admiro isso. Mas eu amo justamente as partes que eu posso fazer realmente te ajudar. As partes que a gente pode conciliar e submergir. Isso eu não entendi. Emergir, né? Eu entendi completamente o que você quis dizer. São pequenas coisas que fazem com que o dia a dia possa ficar mais leve. ao invés de... Mas só temos que colocar um ponto de reflexão que... Não estou falando de você não, tá? Estou falando no geral. Às vezes, a pessoa, ela quer tanto ajudar a outra, fazer tudo pela outra, que aí... Não, estou falando de você. Por favor. Não, mas se tiver... Relaxa. Se tiver também, está de boa. Que aí acontece que a pessoa... As pessoas, elas param de se ajudar mutuamente e uma, ela assume um espaço de subserviência. Comecei a uma bitmônica. E quando uma pessoa, ela assume um espaço de subserviência, as coisas começam a perder meio sentido ali. Claro. Então, quando eu falo assim, as pessoas estão completas, os dois. Ninguém sendo subserviente a outro, mas um estando do lado do outro... Porque da mesma forma que você pega o copo dela de leite que estava lá, provavelmente ela deve pegar o seu chinelo ou o seu tênis do crossfit que você deixou em algum lugar. Você bota fé? Porque é para vencer. Então, é uma coisa que um está fazendo pelo outro, não um assumindo o espaço de subserviência. E a gente percebe que em vários relacionamentos que existem, por ter essa visão de que um tem que ser metade da laranja do outro, só que assim, um vai ter que me servir e o outro não, quando um assume esse espaço de subserviência, vem um dos grandes males de relacionamentos do dia de hoje, que é a dependência emocional. E sair de dentro de um relacionamento no qual, não é que sair, que todo mundo tem que sair, não gente, mas sair no relacionamento do qual você tem uma dependência emocional é muito difícil. Para as pessoas que são dependentes emocionalmente é muito difícil. porque no meio daquela história toda, daquela concepção cultural que a gente tem que ser um casamento que tem que ser um casamento que tem que ser dessa forma, que um vai ter que ser um vai completar o outro e tal, ninguém vem inteiro nesse negócio. Um vai se ter mais, um vai entrar no espaço que ele não deveria entrar. Entende? Você coloca a responsabilidade que é sua no outro. No outro. E aí você começa a se frustrar porque você colocou você na sua concepção de vida. Você criou uma felicidade, um sonho que não era do outro, mas era seu e você quer realizar aquele sonho que você colocou na sua cabeça. Mas a pessoa não estava sem. Você estava. Aí você se frustra e acha que é com o outro. Mas não, você se frustrou com você. Porque você que fez os sonhos. Os sonhos eram seus, não era dele. E não teve comunicação nesse meio tempo. Não teve comunicação. Alinhar ideias. Mas, gente, às vezes as pessoas vibram em... Às vezes não. Elas têm que vibrar diferentes. Elas vibram completamente diferentes. Só que, às vezes, uns estão vibrando aqui e outros estão vibrando aqui. Entendeu? Mas não é porque a pessoa que está vibrando aqui ela está errada. É ela, mano. É ela, exatamente. É ela. Mas também o relacionamento ainda não é obrigado a ficar a vida inteira quando duas pessoas estão vibrando errado. Mas aí, do nada, a gente entrou no relacionamento. A gente estava falando de engano, de crescimento. Aí entrou em relacionamento. Tem que colocar uma musiquinha aí de fundo. De fundo. de fundo também. Mas acontece. Isso aqui é... Tem bebida. Até não. A gente quer café, pela mão de Deus. Não é bem. Não quero contar de manhã. Antes do meio-dia. É, gente, antes do meio-dia é pecado. Mas isso aqui é pra fubar. Isso aqui é pra gente conversar sem... Deixa eu te contar. Já passou do meio-dia, então tá liberado. Não! Gente, então tem muito tempo de conversa que a gente tá... Nossa, filha. É um bocado. Mas assim, Tiago, gostou do papo, Tiago? Que demais. Se pudesse, eu ficava aqui à tarde toda batendo papo. Já passou de meio-dia, inclusive. A gente já colocava umas coisas diferentes aqui na mesa e ficava... Agora, o problema é que agora ficou muito esquisito, né? A Tawana falou o horário, mas ficou parecendo que por causa do horário eu tô finalizando o papo, mas tipo assim... Não, o que eu tava... Não, deixa eu só fazer uma... uma reflexãozinha e saber do Tiago também a questão quando... Uma retrospectiva. quando eu falei da questão de pular de paraquedas. Tiago, sério mesmo, assim, no detalhinho, porque eu sou uma pessoa que eu também gosto de ossoar muito. Quando vocês estavam lá naquele momento de começar crescimento, como que vocês almejavam? Vocês pensaram na possibilidade de estar... de pensar a realidade, o fracasso, como é que é? Como que a gente tava tendo a percepção do podcast, a visão otimista, a visão pessimista e a visão realista. Vocês tinham uma visão do que... de como chegar e outra coisa, como que começaram você, principalmente, você tem uma rede franqueada, aí tem um negócio aqui, como que você pensa nisso pra ir transitando nesses... É tudo nosso, pra falar a verdade. Mas aí acontece o seguinte... Pra ir transitando, assim, tá... não... Ó, chegamos aqui, tá estável, vamos pular pra cá. Como é que é isso? Não, é... Primeiro ponto que você falou, que você colocou, assim, vocês sonharam chegar, imaginaram chegar, onde chegar, mas tal, tudo. Sempre... É sempre importante nós termos ciência do que nós temos e do que nós fazemos, mas sempre sonhar grande. Sim. Sabe? É... Talvez... Talvez ter ciência do que... da realidade que você passa, isso não é pra você um empecilho de sonhos, e nós sonharmos grandes. Talvez... Eu... Talvez nós chegamos, assim, num lugar muito além do que nós sonhamos. talvez. Só que sonha é uma coisa, né? Você sonha é uma coisa, realiza, sonha é outra, realiza, sonha é uma mental. Uhum. Né? Falar assim, vocês imaginariam, teriam ciência que chegariam nesse lugar que vocês estão? Falar que tinha certeza que sim, talvez eu vou ser aleviando, mas que trabalhamos para... Entendeu? E tudo na vida foi aquela questão da interdisciplinaridade, que nós gostamos muito da educação, mas também gostamos de outras coisas, entendeu? Gostamos do... Eu amo o varejo, gostamos de várias outras coisas, e... E temos uma equipe muito bacana para isso, sabe? Assim, ter uma equipe que está com você é muito bom, te ajuda muito. E... Graças a Deus, assim, chegamos... lutamos, continuamos lutar, continuamos lutar, porque nós gostamos do que nós fazemos, sabe? E é... Falar que é flores, gente, não é noite sem dormir, é barba branca, é crise de ansiedade, é tudo isso e tal. Tudo junto. Tudo junto, mas, cara, é... Sonhamos grande. E para todo mundo, todo mundo que chega para mim e fala assim, eu tenho vontade de abrir um negócio para mim. Inclusive, semana passada um cara chegou e me falou se eu tenho vontade de abrir uma loja de roupa para mim e ir lá em botinho. Falei, cara, vai. Trabalha para isso. Vai. Abra. Tenha noção da sua realidade, do que você pode e do que você não pode, mas nunca deixe a sua realidade fazer você parar de sonhar. Sonhe. Apenas. Sonhe grande. Sonhe alto. Mas só sonhar por sonhar não. Não, mas claro... Executar. Porque sonhei por sonhar, tá? Eu tive... Eu tenho vários sonhos na vida que nós temos que às vezes morrem com a gente porque nós tivemos aquele sonho. Mas nós não executamos. Cemitério é o lugar onde é que tem mais sonhos. Mais sonhos que não foram realizados, né? Mas é verdade. Mas assim, quando você coloca o sonho, aquele sonho, ele acaba sendo para você prioridade. 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 Prioridade é singular. Exatamente. São prioridades... Compostamente. Tá errado. Não deixa de ser prioridade. Deixou de ser prioridade. Então, se aquele sonho para você é uma prioridade, você vai trabalhar para aquilo. Tendo noção da sua realidade, trabalhando na sua realidade, focando naquele sonho. Naquela prioridade. Entendeu? Entendi. Mais ou menos isso. Consegui responder? Conseguiu demais da conta. Eu não sei destacar qual que é a minha prioridade. Não. É a minha família. Ah, que coisa bonita. É a minha prioridade máxima. A Diana vê que uns dias aí tá cagando pra você limpar. Tá de boa, né? Isso é o menor dos problemas. Nossa, eu quero ver isso acontecendo. Desafio vai se chegar assim, cansada em casa, ela perguntar assim, papai, vamos brincar? E eu falar assim, vamos, minha filha, porque eu não tô cansado. E morto de cansado. Mas é pro... É, eu vou te falar, viu? É, a presença do homem, ela gera muito impacto na figura feminina. Então, faça esse diferencial. As duas. Faça esse diferencial, porque não é fácil. Mas assim, é isso? É isso. É isso? É isso, Tiago? Tiago, como as pessoas te encontram, Tiago? As pessoas me encontram. Tem até... É YouTube também. E YouTube também, né? É de canal. Então, divulgue. É, divulgue. Faça o seu CTA. Faz tudo aí, ó. Pra falar a verdade, as pessoas me encontram em todas as redes sociais. Eu tenho quase todas. Eu tenho Instagram, que é prof.thiagocunha. Facebook também. Você tentou tirar esse ponto? Ou não? Tentei, mas porque já tinha. Já tem, né? Tiago Cunha é um nome muito comum, eu não sabia, não. Então, eu tenho Instagram, prof.thiagocunha. Twitter, prof.thiagocunha, sem um ponto. Eu tenho Facebook, mas quase nunca uso, que é a mesma coisa, prof.thiagocunha. LinkedIn, que é Tiago Cunha. E um canal no YouTube chamado Biologia Sem Neuro, que a gente discute um pouco sobre biologia lá. Só que aí... Você está esperando... O TikTok. O TikTok, eu também tenho. O TikTok. Eu também tenho o TikTok. Eu também tenho o TikTok. Embora eu não produza muito conteúdo para o TikTok, eu mais consumo, consumo, mais vejo, se vocês falam errado, corto errado. O TikTok é bom para gostar da criatividade. Eu mais consumo o produto do que produz do que produzir conteúdo mesmo. E o canal Biologia Sem Neura, que inclusive, nos últimos tempos, ficou um pouco parado, mas eu vou voltar com tudo. Inclusive, agora não adianta voltar muito, porque aí o final do ano já chegou, e a galera já está chegando para a Enem, já está chegando para férias, então... E estava até comentando com o Everton ontem. É um conteúdo que a galera não vai consumir muito por agora. E que facilidade de passar conteúdo que você tem, gente. Ah, obrigado. Eu estava assistindo a parte que você estava explicando sobre imunologia. Nossa, sensacional. No detalhinho, assim, 14 minutos, rapidinho. A nossa dinâmica aqui funciona assim, Tiago. e eu não faço questão nenhuma de saber o que o convidado faz e ela faz o estudo dela. Por quê? Porque eu quero fazer o papel do completamente leigo. Então, eu faço perguntas e converso como se eu fosse a pessoa que está assistindo a gente, entendeu? Então, por exemplo, eu não fui lá no seu canal do YouTube, porque eu não queria. Conheço o Tiago, né, meu filho? Conheço o Tiago. Então, então, mas é só explicando, entendeu? Aí eu falei assim, ah, tá, agora eu quero ver. Tipo assim, você dando aula, porque eu não vi. E se você, se as pessoas estão ouvindo, tiverem interesse, procurem lá. Mas é que, eu posso te falar uma coisa, e faça uma reivindicação, aqui é a louca, né? Faça a reivindicação. Cara, você tem que postar um vídeo, você dando aula igual você dá na sala de aula. Rapaz, é sensacional. Por causa que o vídeo dele, eu vou ter que gravar. É uma mão escrevendo, né? É uma mão escrevendo, tipo no quadro. Eu vou gravar. Cara, é sensacional o jeito que o Tiago dá aula. Eu vou gravar. É muito bom. É bem uma pergunta. É... Tudo bom, Tauana? Tudo bom. Tudo bem? É, você falando do canal, é... E aí, o foco é ensinar as pessoas sobre biologia, certo? Sim, sim. Então, e aí, eu também já fiz parte do Genoma, então, quando a gente está fazendo cursinho, a gente está em busca de um sonho, que é a faculdade. Sim. Para muitos, né? Alguns podem não ter esse sonho. E para você, com esse papel de ensinar, qual é o seu sentimento que você tem hoje de ser uma ponte para os sonhos das pessoas? Nossa! Nossa! Essa pergunta é fenomenal. Rasgando meu coração, estou aqui. Nossa, Tauana por cento, quando entra também. Rapaz, para falar a verdade, isso é um grande, não só para mim, mas para todo mundo que é professor nesse segmento, é um grande peso e uma grande satisfação, sabe? Porque... É a marca. É. Porque realmente, nós trabalhamos com os sonhos de outras pessoas. E nesse viés, nós não podemos brincar com isso. Não deseariam, né? Então, nós, por ter essa questão, inclusive, todo final de ano, quando eu dava aula, eu sempre fazia esse discurso e eu sempre falava fazer um discurso de encerramento e eu sempre falava com os meus alunos. Inconscientemente, você entrega nas minhas mãos os seus sonhos. E durante todo o ano, eu nunca pude brincar com eles. às vezes eu, enquanto professor, eu tinha que abrir mão da minha família, abrir mão dos meus lugares que eu queria estar. Eu abri mão de muita coisa porque eu estava trabalhando em prol do sonho de vocês. E eu vou te falar, tal, e galera que está aí. Cara, é muito satisfatório, muito, quando a gente percebe que o aluno consegue realizar o sonho e vem nos abraçar ou manda mensagem. Eu, velho, eu choro com várias, com quase todas e tal. E aí a gente vai envelhecendo e as coisas vão... Ficando cada vez mais sensíveis. Mais sensíveis. E ressignificando. Uma vez uma time estava passando mal, eu estava internada, e aí eu estava no hospital, lá tentando chamar a enfermeira e tal, 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 tal. Aí, daqui a pouco, uma mão só me toca aqui assim, e fala assim, professor, está precisando de ajuda? Eu olhei para trás, era um aluno meu que já estava formado em medicina e pegou o caso para tentar me ajudar. Velho, isso não tem preço. Isso não tem preço. Para o profissional da área da educação, velho, não tem preço. Você perceber que você participou direto ou indiretamente da formação intelectual e profissional de uma pessoa que era o sonho dela, isso, de verdade, não há preço. Não há preço. Inclusive, uma das coisas que mais nos impele é passar esse conhecimento para o outro e tentar ajudar ela a resolver, realizar aquele sonho. Sensacional. Sensacional. Então, acho que... Depois disso. É, não é. Qualquer coisa... Serrou com chave de ouro na energia. Aqui tem nome, né, Nelly? Eu não vou tentar nem fazer mais nada, não, para não falhar miseravelmente. Então, é isso, pessoal. Tiago Cunha já deu todas as redes sociais. Sigam o Tiago lá, por favor, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube. Falei todos, hein? E, se não for pedir demais que você ficou aqui até agora, deixa a sua curtida, gente. Curta nada, gente. É, é, ué. É só clicar, não custa nada. Isso que eu dei, aí você vai lá e aperta mais uma vez, compartilha com outra pessoa que, né, talvez tenha alguma... Com certeza vai agregar para qualquer pessoa. É por causa que eu ia nichar, mas eu falei assim, não, para qualquer pessoa. Para farmacêuticos. Falando de tudo aqui, né? Falando de tudo. Para motoboys. Para quem é amante do Hitler também. Não, pelo menos é história, né? Sei lá, a missão. Enfim. Não, mas ele era um líder. Por ruim. Mas era um líder. Mas era um líder. Enfim, deixa a marca dele, né? É. Enfim. Mas é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou aqui agora. Você esqueceu de falar uma coisa. Diga. Você esqueceu. Aperta o sininho. É. Isso. Ative as notificações. Toda segunda, quando sair um podcast, um podeixar, vai chegar para você. Ah, isso é. Então, curta, compartilha, segue aí, ativa o sino, galera. Vai o trabalho dos caros aqui. A galera aqui está massa demais. Por favor, não custa nada. Você ficou aqui até agora? Gente, ó. É só três cliques. Vem que essa não. Vem que essa não. Pois é. E assim, você assistiu até agora com tanto conteúdo bacana, agregando tanto, né? O que custa você fazer algumas coisinhas. E nós esquecemos de falar sobre o nosso canal de cortes. Vai estar aqui embaixo. Só o DC, você vai ver o nosso canal de cortes. Então, siga lá também. Nós postamos os melhores treinos. E esse canal de cortes, dessa vez, vai ser completamente alerta. Porque nós falamos de... Conversa de bar. Não cai não. Conversa de bar. Conversa de bar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E, ó, até a próxima. E fica com a gente, viu? Semana que vem tem mais episódio. Obrigado, galera. Obrigado. Falou. Tchau, tchau.